Salmo 24 Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo é aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, quem subirão ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a vaidade, nem jura engolhosamente, ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus, da sua salvação. Esta geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará no rei da glória. Quem é este o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, entrada eterna, entrada ao rei da glória. Quem é este o rei da glória? O Senhor dos Exércitos. É ele o rei da glória.